E aí E aí E aí Descassado E aí Eu vou fazer na chanta E aí 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 O que é desprevenido E aí O que aconteceu fazendo jantarzinho cedo hoje E aí E aí E aí E aí Vocês sabem que eu fico doido quando você veste minha camisa assim né Parecendo vestidinha em Você Fica muito gostosa Fica assim É? Ela tá dormindo? Desculpa Sabia Como foi o trabalho? Não, foi de boa Foi tranquilo Eu trouxe Um negócio lá que você pediu Pra trazer pra Maria e Sofia É o Talco E a chupeta, né? Já que tinha sumido Aproveitei e comprei mais coisinha pra gente comer também Depois eu demorei um pouquinho Mas por que ela tá dormindo assim cedinho? Ela não costuma dormir esse horário A gente dá uma folguinha, né? Mas você sabe que ela não vai deixar a gente dormir depois, né? Pois é, vai ficar contando a gente de madrugada Quer o que? Vamos Sai dessa cozinha, vida Ficar um pouquinho lá no sofazinho um pouquinho Não, deixa o jantar pra lá Eu comprei um lanche pra gente comer Falei que ia trazer Uhum Tem que ficar um pouquinho junto A gente quase não tá ficando mais juntinho Depois a gente vai pra cá Mas só Atenção pra Maria e Sofia Maria e Sofia Vamos aproveitar que ela tá Dormindo um pouquinho Vamos ficar lá na sala No sofá Deixa aí Deixa no fogo Depois Sei lá Deixa pra amanhã Pra marmita de amanhã A gente come também Não tem problema Tem pouco que a gente não fica assim, né? No sofá Doitadinho Pois é Ultimamente Maria e Sofia não tem dado uma colher de chá pra gente Vamos ficar junto Não sei como você conseguiu fazer ela dormir agora A madeira Imagina como que ela chorou sem a chupeta dela Nem tanto Mas tu sabe, né? Tu é uma boa mãe Mas eu comprei a chupeta Tá tudo aqui no saco Inclusive ficou caro, viu? Comprei a chupeta, o talco Tive que comprar algumas fraldas também Algumas coisinhas Não, não tô reclamando não Só tô falando que ficou caro E eu comprei também Eu passei no No Habibs Comprei umas esferras pra gente comer Tá lá em cima da mesa Daqui a pouquinho a gente come Vai ter uma fome se a gente come Uhum Não é, bretão, sorriso, né? Eu comprei tua saia também, chatão Tá lá na Tá lá no freezer Tô cheiroso, né? Tô me elogiando assim Porque eu trouxe comida, né? Não Sei lá Você tá sem roupa por baixo, vida? Sério? Não, nada Nada, não Pode, é Tô falando nada Só perguntei Sentindo que tá vindo outro garoto aí, viu? Por quê? Não Eu fiz uma carinha tão Tão engraçada Ai, eu vou começar agora Não, mas você sabe que eu quero ter mais um Um menino, né? Agora Casalzinho Mas não Não agora, né? Esperar a Maria crescer um pouco Ficar um pouquinho mais velhinha Porque Fralda tá cara Vou me afirmar lá no trabalho Você também No céu Aí mais pra frente a gente pode planejar Deixa eu ter mais um Apesar que a gente não planejou a Maria Sofia, né? Foi bem Bem aleatório Eu achava que tuas pais não iam Deixar tu Vem morar junto comigo Sabe? É, tu sabe Teus pais são muito Pegado a você, cara São muito protetores No caso Eu achava que Não sei Ia se fazer difícil, sabe? Porque Querendo ou não A gente é novo, né? Não tão novo assim, mas Né? Enfim Começou na fase adulta agora Então Não sei Pra mim Pra mim Teus pais é Ser um pouco mais difícil No caso Pois é Acho que teu pai confia muito em mim Teu pai também Sabe que eu sou um bom Paredo É um cansamento mais difícil, sim Eu sabe Mas vai vir na hora certa Tá cansada? Tá cansada? Deita aqui então Descansa Também tá um pouquinho cansado Daqui a pouco a Maria Sofia não vai deixar a gente dormir Vida Olha lá Ela tá fingindo que não tá escutando Sabia que ele acordou a gente de madrugada Que que foi, filha? Papai tá aqui Calma Hum, tá toda suja já O que que eu vou fazer agora? Tira a fralda, né? Tá toda suja Calma Calma, pessoal Calma Calma Entendeu? Não parou um minuto, cara Chorando igual a mãe Misericórdia Cadê as outras fraldas? Onde essa garota coloca as fraldas dela? Calma 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 Tenho que colocar o talco, né? Coloca o ver Aqui tem um restinho de talco aqui ainda Deixa eu colocar em um Eita, né? Pronto, filha Tá limpinho agora Ah, tá limpinho Já esqueci da Faltou a chupeta que eu deixei lá embaixo Oh, caramba Ué, o que você tá fazendo aí? Parabéns pro ver Ué? Tava vendo tudo aí, é? Me avaliando Ué, vida Mas você sabe que não é a primeira vez que eu troco ela Eu sou um Nunca troquei de madrugada Sim, mas Ah, então tu escutou ela chorando Entendi Tua sorte que eu sou Um pai treinado Experiente Que pomada Não, só coloquei o talco Não sabia de pomada nenhuma Olha isso aqui Tá, coloca você aí então Não sabia, pô Nunca vi você colocando isso Mas eu fui bem, não fui? Fui Faltou dar uma madeira pra ela Mas essa pomada pra quê? Ah Mas eu nunca vi tu usando ela Ah, tá Entendi Eu sou usada agora, né? Eu não esqueci da Da chupeta ainda Deixa lá embaixo Eu esqueci de trazer Ela é muito Muito manhosa, cara Não, eu tenho Claro que eu tenho um jeito Porque ela é muito manhosa Manhosa igual a tua Meu Deus Não é que o Chigurá fica quietinho Tá bom Ela vai ficar mais velha Ela vai ficar mais Mais no meu lado Sempre assim Menina é muito Cuidada com o pai Quando é mais velhinha Quando faz 10, 11 anos Mais apegada, sabe? Mas tá bom Tira lá do berço um pouquinho, cara Botando aqui na cama com a gente Uma coisa fofa O que foi, velho? O que foi? Vai ver tua cara, velho Eu tô até vendo Quando essa menina Ficar mais velhinha Meu Deus do céu Não Chegar aos 14 15 anos Eu vou ser ciumento, viu? Vou Claro que vou Qualquer Eu não vou namorar Minha filha, não, filho Não Não sei Igual aqueles pais chatos Não, também não é assim Mas não é qualquer Eu não vou namorar Minha filha, não Isso eu tenho certeza Ela tá com fome Ela não tá mais no peito, não? É mesmo? Nossa Que bom, né? Pelo menos Quer dizer, que bom Que bom pra você Porque pra mim Que agora Além de gastar com fralda Com Fumada Tal Essas coisas Eu tenho que gastar agora com leite O leite tá caro pra caramba Mas ela mama no teu peito Um pouco ainda, né? Só as vezes Um dia Olha que gracinha Ela tomando Foi mimada O que que foi? Ela é muito apegada a você, cara Agora Meu Deus É até normal, né? Ser apegado com a mãe Mas, nossa senhora Eu fui trocar a fralda dela Ficou gritando Chorando Eu fiz tudo direitinho Não fiz nada de errado Mas como eu disse Depois ela Vai ficar apegada a mim E eu querendo mais um, né? Só com mais um gasto Imagina com mais outro Mas como eu disse Eu quero um sim Vai pra frente Você que também quer Já amo, vida Amo vocês dois Banhosa Ficou gritando a mim Ficou gritando a mim